Olá e vamos a mais um vídeo da série jogo rápido tô aqui no ICC e vamos continuar os testes com o repertório do Fischer opa entrou aqui eu não ouviu o barulho só ali do vizinho vamos lá D6 vamos jogar aqui a Naidorf bom temos que muito que aprender aqui né esse lance ele é menos jogado e aqui eu acho que é um caso em que eu vou jogar a dragondorf aqui de pretas gostei dessa dragondorf é para algumas linhas por exemplo a 4 já não tem tantos planos de rock grande né esse é o detalhe a qualquer momento eu vou jogar cavalo g4 bom ele não tomou precauções aqui né pode ser que ele queira jogar logo um bispo h6 jogar um cavalo c6 porque se ele quiser jogar o bispo h6 ele vai ter que tomar aqui não eu acho que ele tá jogando de uma forma um pouco estranha sabe mas vamos com calma porque tem ideias né 5 cavalo toma aí é 5 vou rocar logo parece que bom agora sim ele veio com esse cavalo e 4 já é algo que eu presta atenção aqui vamos ver depois a gente confere é uma armadilha típica da pirk mas pode estar tendo algo errado aqui né vamos ver a minha estrutura não vai ficar essas coisas não olha só ali ele encontrou encontrou uma forma hein tem que manter esse garfo mas tá tudo cravado aqui tem que jogar um bispo g4 deveria ter jogado um bispo g4 agora que tal esse jogar esse atacar a torre tem dama 5 também bom já tô sentindo que tem alguma compensação aqui entendi quando toma não é o tempo no cavalo bispo toma entendi entendi ele me crava é vamos jogar um pouquinho aqui no no sacrifício literalmente jogar no sacrifício né é um tudo ou nada incrível perdido no tempo e no espaço check é tudo ou nada né vamos lá minhas peças podem acabar check check ah mais um peãozinho né tomar sim muito bem check vamos devagar tô com uma peça menos vou dobrar aqui lentamente tem uma pressão agora aqui bispo toma ele pode jogar bispo d4 bispo d4 é forte não jogou ativar a torre ah ele tá tentando de tudo aqui essa torre a3 ameacei aqui também bispo toma a outra ameaça que eu acho que é mais sutil é a torre a3 me acei mate vamos imaginar essa posição seria uma posição que o engine dá vantagem não sei se essa altura já considera que está recuperado aqui mas é uma ameaça muito forte check ah ele tem esse excelente vamos aproveitar e capturar tudo que eu puder aqui né esse lance bispo b2 b3 torre b8 torre b8 tem pouquíssimo tempo esse tipo de lance é bom vou jogar esse pra ganhar essa diagonal check check se dama b3 eu já recupero a peça agora eu venho para essa coluna parece que tá tá virado aqui o placar em check vamos tentar avançar isso aqui rápido check defendendo a8 não tinha nem problema não era ameaça de mate agora vamos dar um check aqui tomar logo check check mate check tava aberto ali mas olha essa partida vocês sabem não é a partida que me satisfaz né mas eu acho que temos algo a aprender aqui porque ele jogou de uma maneira um pouco diferente né do que se jogaria aqui na naidorf e vamos ver se é g6 mesmo vamos aprender um pouquinho e mais uma vez o fischer tinha algumas variantes que ele jogava g6 até localizar essas posições por exemplo contra bispo d3 é o principal caso de jogar g6 na naidorf e a última partida eu enfrentei é uma coisa interessante não é um lance que chega a comprometer uma dragão né o a6 pode ajudar às vezes então vamos lá no chess.com dar uma analisada bom vamos aqui ao ponto que mais interessa que é chegando aqui na naidorf o lance a4 olha como é que ele tá lá embaixo mas de qualquer forma um pouco raro mas jogável né e5 é o lance principal então é o típico lance da naidorf quando joga com e5 dá pra jogar também como chevening acho que até algo que tá mais de acordo aqui com meu repertório jogando can né então jogar com e6 mas essa flexibilidade de poder jogar aqui uma dragão é muito boa né então é sempre viável bispo e3 cavalo g4 aparece ali olha só não tem uma vitória de pretas agora começa a aparecer porque são as transposições aqui tem uma partida com cavalo c6 pouquíssimas partidas né já saiu muito aqui da teoria não tem mais partida e aqui eu desconfiei do jogo dele vamos ver se eu tava certo já tem vantagem para as pretas bom então f4 em precisão rock bispo c4 cavalo g4 ainda essa aqui é o segundo lance né bom também mas vamos ver que eu deixei passar alguma coisa d5 cavalo captura eu acho que eu sei é o bispo g4 talvez direto né rock grande dama c7 tira logo mantém o garfo ali né porque que eu não tirei a dama né no momento que eu tiro aqui ó erro grosseiro concordo né dei o garfo tira aqui o que ele pode fazer é capturar devolvendo aqui mas essa é uma posição típica com grande vantagem muitas vezes tem essa posição com dois bispos apontando pra rock grande ali isso na dragão então aqui era muito simples faltou concentração né fui ambicioso ali com aquele lance achei que ele ia jogar cavalo c3 é um bispo b3 ó de qualquer forma tirar uma das peças e eu não posso tomar a outra então falhei bastante também isso aqui considerou em precisão dama a5 direto mantendo o garfo olha só realmente aqui me deu um tilt em não viu o perigo achei que tava dando esse garfo e e vem esse né agora não é isso aqui olha só bispo bispo toma dama toma e dama a5 dizer que essa ideia aqui é viável né ele gosta ele dá uma vantagem aí das pretas hein porque o cavalo tá atacado eu tô tomando em a4 e aquele mesmo tipo de ataque então esse aqui foi grosseiro a vantagem dele vai aumentar eu vim com esse que é imprecisão ele toma eu tomo vou pro tudo ou nada um erro bom a vantagem ficou aqui de sete pontos e a minha esperança ali naquele ataque isso é bem clima de blitz né o pouco tempo dele a pressão podem também ser elementos aqui da análise da posição esse foi um erro grosseiro tudo bem não precisava devolver uma das duas peças a mais né e agora olha já tá ficando próximo ali da igualdade aí eu joguei um lance calmo torre b3 direto talvez fosse mais preciso que depois já entro com a ideia de torre a3 né então ele veio aqui eu tirei ameacei em c3 ele defendeu dobrei ele jogou aqui que é uma imprecisão eu fui em cima né torre b3 é o lance ali único para dar alguma chance e aí ele jogou torre a3 que é um erro torre a3 torre a3 é um erro ele dava bispo f6 é um erro por causa mesmo de torre a8 ah é eu não agora que eu tô só fiquei ganho depois agora que eu tô lembrando que fiquei perdido aqui então eu tive um momento que bispo f6 ele considerava igual tinha que tomar alguma profilaxia aqui né jogar mas e aí qual que é a ideia ele não joga torre a8 não se eu jogo bispo aqui esse torre a8 ah não torre a8 agora eu tomo quando ele toma minha torre de b3 eu tomo em a2 iguala o material e eu tenho uma pressão aí com a torre na sétima diagonal então o que é a pressão e o erro né muitos erros toma ele toma ganho de novo eu tomo aqui e vem eu jogo esse que é uma imprecisão tudo que eu achei que tava jogando que era o que me dava mais chance pra vencer pra espernear era o que ele chama de imprecisão né mas agora dama d5 agora apareceu a vantagem vamos ver se ele joga esse lance rei a1 dama toma g2 atacando a torre e o bispo e vantagem então aqui já tinha vantagem joga aqui aumenta a vantagem porque eu vou ganhar aí eu joguei esse poderia jogar dama g2 esse aqui esse aqui só me deu um tempo e esse aqui duas interrogações poderia ter capturado tranquilamente mas ainda no golpe de vista aqui eu ainda pensei bom vou tirar até esse chequinho dele aqui e aí eu tomei bom aí foi muito tranquilo ainda perdeu mais uma torre e aqui o mate já tá engatilhado gastou aí um segundo pra esse mate ser executado ali eu tinha 9 segundos quando caiu né e vamos ver aqui então 86.9 olha eu fiquei até satisfeito aqui uma partida que eu tive muitos erros né bem visível mas essa foi a primeira que eu tô jogando hoje hoje vamos aquecer e gravar mais partidas então é isso blitz é isso mesmo mas a gente não deixa de tirar alguma conclusão da abertura de alguma análise de meio jogo então é isso até o próximo vídeo da série jogo rápido até lá valeu